Alô, alô galera, tudo certinho com vocês? Estamos aqui mais uma vez para conferir o seu horóscopo, né? A semana de 16 a 22 de maio. Vamos lá? Olha aí, Arias, nesta semana a competição no ambiente de trabalho pode deixar o clima tenso, hein? Por isso, a dica é dar mais atenção à sua intuição e aproveitar melhor as mudanças que possam ocorrer profissionalmente. Já na Vida 2, a atração sexual e a animação estão com tudo, mas cuidado, hein? Cuidado para não comprometer a saúde, valeu? Um abraço para você, um beijo e se você quer saber mais é só navegar no site e conferir também a nossa área exclusiva e aproveitar para comprar o seu mapa astral, perfeito? Um beijo, um abraço, boa semana para vocês!